Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de matemática básica. Esse daqui vai ser um exercício onde a gente vai resolver uma expressão numérica. Bom, as expressões numéricas seguem em determinadas ordens, tanto nas operações matemáticas quanto nos símbolos. Entre as operações a gente tem que sempre fazer primeiro de cima para baixo, potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e por fim adição e subtração. Já entre os símbolos a gente sempre começa resolvendo pelos parênteses, depois pelos colchetes e por fim pelas chaves. Se você não tiver um desses símbolos ou uma dessas operações não tem problema, é só você ignorar este fato e continuar da operação ou do símbolo que teria a menor prioridade, tá bom? Então sempre a prioridade vai ser de cima para baixo nesse esqueminha que eu montei aqui para vocês. Eu vou colocar aqui uma expressão numérica para a gente resolver. Tem aqui o número 20 mais, vou abrir aqui um colchete, 30 menos, abrir um parênteses, 11 mais 5, fechar o parênteses, mais 2 e fechar aqui o colchete. É uma expressão numérica simples. Bom, primeiro você vai olhar entre os símbolos, você tem que resolver o parênteses. O que tem dentro do parênteses é uma adição, então você vai resolver essa adição primeiro. 11 mais 5 é igual a 16, você pode colocar aqui embaixo, o resto das operações você só vai copiar do jeito que estava, tá? Então vai colocar o número 30 menos o número 16, agora que o parênteses sumiu, mais o número 2 e fecha aqui o colchete. Agora a gente tem aqui o número 20 do lado de fora, você não vai trabalhar com ele porque você tem que resolver primeiro quem está dentro do seu colchete, tá? Entre a subtração e a adição, quem tem preferência? Na verdade, nenhum deles tem. A preferência está da esquerda para a direita, entre os dois não existe ordem de preferência, só de cima para baixo. Como eles estão na mesma linha, a gente faz primeiro a subtração e depois faremos a adição. Como são operações matemáticas inversas, mesmo que você errasse e fizesse a adição e depois a subtração, nesse caso não haveria problema nenhum. Em outros casos haveria, tá bom? 30 menos 16 é igual a quanto? É igual a 14, então a gente coloca 14 aqui mais o número 2, que vai dar 16, né? Então a gente coloca aqui 16 novamente. Agora a gente vai fazer, agora que a gente terminou os parênteses, né? A gente vai fazer a última operação, que é uma operação de adição entre o número 20 mais o número 16. Aí a gente pode fazer que vai dar 36 a resposta dessa expressão numérica. Não foi uma expressão numérica muito complexa, é uma expressão simples, mas que ajuda a gente a entender um pouco sobre as prioridades, o que a gente faz primeiro e o que a gente vai fazendo depois no decorrer da expressão, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Terminamos por aqui mais uma videoaula de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula rápida em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Tchau, tchau!